Tiago percebe que Alice esqueceu o celular no culto e a segue de carro para entregar o aparelho. Ela não percebe que está sendo seguida e se despede de Olinda, que passa a andar normalmente. Tiago presencia a cena de longe e fica chocado ao ver a moça dar dinheiro à mulher. O celular da moça toca e ele vê que a ligação é de Diogo. Ele decide continuar seguindo Alice. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho